É feia mesmo o que vocês falam, os maridos lhes amam. Quem ama o marido da Tia Florinda, bebê, bem escura mesmo, as escorna, minha irmã? Procurei todas as cavações no marido da Tia Florinda, quando eu tava se bifar com a Lourdes, minha irmã, X negativo, nenhuma cavação das escorres. Quem ama é aquele tio, minha irmã? Quem ama o de mercado? Quem ama, bebê? Vocês te vos amam? Vocês vos queçam é, para manter as aparências, bebê. É melhor entornar, Yaya. Ah, não, não fui à loja, tô de lingerie, não quero sair. Não quero sair. Quem disse que é sociopata, que quer dizer que tens problemas psiquiátricos? Ela é que manda matar as pessoas, ela é que manda assaltar a casa das pessoas, que manda violar as pessoas, que fodem com o marido, e eu é que sou a sociopata. Não, bebê. Não, eu sou uma quenga. A quenga é honesta. Eu sou uma quenga e honesta. Só isso, bebê. Eu sou uma quenga e honesta. Sociopata é ela. Eu não tenho nada de sociopatia. Sociopatia é você esconder os seus problemas, que são perigosos para a sociedade, atrás de boas ações. E isso está na mente. É uma doença de mente, bebê. Eu não, bebê. Não, bebê. Não, eu mostro como estou a biruta. Eu mostro quando estou a bebê. Mostro quando estou a morar feliz. Mostro quando estou a chorar. Quando temos problemas. Eu sou sociopata de quê? Ei, bebê. Muitas delas abrem contas falsas para te seguir e ver os teus lives. Filhas da puta fake, já vou começar a bloquear os fakes. Não preciso de seguidores fakes. Todo mundo que não tem foto, que eu vejo que o perfil é fake. Bloque. 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 Não, eu estava comendo uma manga. Porque, tipo... Como eu disse que tem, porque se eu não consigo com as putas de merda, porque eu, la batalhadora da putice. Todo mundo é batalhador. Todo mundo é batalhador. As hungara também são batalhadoras. As do mercado do rock do trino também são batalhadoras. Todo mundo é batalhador. Batalhador em Angola não é a única batalhadora. Vão para a puta que vos pariu. Sois sofredoras de homens. Batalhadoras de homens. Secas de homens. Atrás dos pipitos. Batalhadoras de pipitos. Vão para a puta que vos pariu. Vocês todas. Bloque. Bloque. Bebê, eu agradecia que todo mundo quer fake. Se retirasse o meu direito por bem, que eu vou começar a bloquear. Mesmo que não tenha culpa, vamos desculpar. Comecem a seguir com as vossas contas. Não quero aqui filhas da putas. Batalhadoras da tanga de lado. Batalhadoras. Todas as mães angolanas são batalhadoras. As zungueiras que são as verdadeiras batalhadoras. Batalhadoras das tangas de lado. Batalhadoras das foras com os generales, com os presidentes, com as puta que eu pare dos tios, dos ministros. Batalha. É batalha também, minha irmã. Não estamos a dizer que nem batalha. Mas todo mundo é batalhadora. Todo mundo é batalhadora. Aí toda a mulher angolana inteira é batalhadora. A batalha não é só das putas. A batalha é de toda a mulher angolana. É de todo o povo angolano. Vão ser bloqueados, bebês. Todos os fakes serão bloqueados. Comecem já com as vossas contas. Senão vão sair daqui a correr. Cadelas. Vaconas de merda. Hipócritas. A mulher tem que ser mais unida. A mulher angolana. E você é uma mulher quando descobre. Eu nem um não te ataquei. Para você me chamar de lixo eu tinha que te telefonar. Alô, filha da puta. Eu também tô com a foder. Não foi assim. Eu te fugi quando você ligava para mim. Eu nem sabia o que te responder quando você fazia as ameaças até o ponto de mandar assaltar a casa que eu vivia. Tá entendendo? Nunca te ataquei. Nunca te contraataquei. Eu contei uma história. Se você fosse uma mulher digna do meu respeito. Você ia conversar com Carlinhos. Não comigo. Conversarias com Carlinhos. Não comigo. Me tratar de lixo. Me tratar de lixo. Não, não, não. Fakes. Melhor nem comentarem. Vão sair todos daqui, bebê. Vão ser todos bloqueados, bebê. Vão ser todos bloqueados. Vão lá seguir a puta que eu pare da vossa diva. Janice Riste. Se denunciaste que eu tô fake, bebê. Vão criar lá vossas contas. Verdadeiras. Não quero aqui vacunas. Então, filha da puta, ela me ofende de lixo. Eu já é que sou ciborgue. Não entendo nada. Ele fala as verdades dela. Sociedade hipócrita. Nessa mente. Não sei o que. É. Hipócritas de um raio. Cornas. E os vossos maridos também. As quites no maio, minhas bonitas. Vocês também merecem ser felizes. Sabe por quê? O marido dela é que lhe deve fidelidade. O marido dela é que lhe deve respeito. Eu já fui confusa assim de lutar. Por isso que eu fui no palco da noite e dia. Mas eu depois analisei. Hum. Tu vai ser muito confusa de procurar confusão com a noite e dia. Por quê? Quem me deve fidelidade é o cão de merda. Esse cão de merda tem a sua própria mulher. De grandes vidas. Também não respeita a própria mulher. É a puta que ele vai me respeitar. Que tu e meu querendo lutar com a noite e dia. Tu vai ser confusa. A noite e dia peço desculpas. Pelo episódio triste que eu fiz no quilamba. Não tias também culpa. Também só queria ser feliz. Ele que não dava a me respeitar a mim nem a mulher dele, bebê. Está a entender? Agora, se faltas o respeito comigo porque quer me disforçar comigo, eu te piso. Não fazias isso. Não me ligavas, não me ofendias. Eu só queria conflito mesmo com uma pessoa porque estava a foder com o homem que eu queria. Ou com o homem que eu amava. Está a entender? É ridículo. É ridículo, mulheres. Respeitem-se. Amem-se. Porque o homem quando vai te trair, você não é prioridade dele. O homem quando vai te trair, não é prioridade desse filho da puta. Sabe por quê? O homem quando te tem como prioridade, ele vai foder quenga. Ele vai fazer swimming, vai fazer festa de sexo e vai pagar a puta e não vai ter contato com a puta. Está a entender? Amem-se. Respeitem-se. E respeitem outras mulheres. Não responsabilizem as suas frustrações, os vossos coros nas outras. Está a entender? Porque ele também não te ama. Você não é prioridade dele. Se você fosse prioridade dele, ele não saía de casa para ir alugar casa com outra. Não saía de casa para ir dormir com outra no hotel. Não ia fazer isso. Ia dar uma escoarrona lá na casa do Sinatra. Pagou, foi embora, não tem número. Está a entender? Respeitem-se. Putas burras. Confusas. Mais velhas aguadas. Batalhadoras de pepito. Sustentadoras. Muitas até fodem com os tios. Para sustentar o carro do homem. Para sustentar a vida do homem. Por quê? Bebê? Por quê? Por quê? Por quê? Bem confusas, já? Bem confusas. Assim de marcado me trai. Foi lá com a outra. Eu nesse tempo mais. Não faria isso, bebê. Não faria. Não faria isso. Não, bebê. Fizeste isso. Está se fazer plano. Já descobri. Qual é a tua ideia, papá? Qual é a tua ideia? É de se fazer plano com essa puta? Ah, não. Foi só... É para pagar o número. Vamos ter uma conversa. Se eu quiser perdoar, vou perdoar. Vamos ficar aí nos lençóis. E deixar a vagabunda lá na vida dela. Está a entender? Porque aquela também só quer um pepito. Aquela também só quer ser feliz. Também só quer um que lhe coça. Também só quer ter um pai. Também só quer ter um marido ou um namorado. Ou quer ser também um quito ou uma foda. Está a entender? O teu homem é que te deve respeito. O teu homem é que te deve fidelidade. Para de ser ridícula. Para de ser ridícula. Estou a bloquear já. Todos os feios que estão controlados. Estou a bloquear. Confusas. Batalhadoras. Tão homem é que não te desrespeita. Que não te dá fim. Por que é que ele se desrespeita se eu sou seu namorado daí? Eu lá vou numa casa de putas para foder essa puta. Por que é que não fez isso? Eu sou bem amada, bebê. Eu sou amada como uma rainha. Só que eu não desperdiço mais o meu amor por ninguém. Estás a seguir uma mal amada aí. Você que é bem amada. Onde é que está o teu bom amor? Onde é que está o teu amor? Não tens. Sai, mas é daqui. Sou bem amada. O meu marido me ama, me respeita. E quando ele vacilar, vai para a puta que ele pariu. Next. Não tem um tempo para chobotir. Está daqui. Como é que é? Joyce. Vai ser Joyce. É sua fake. Vai estar daqui, pá. Você que é bem amada, está onde o teu marido? Está foder atrás das putas. Estás aí correr. Estás aí. Você que é bem amada, está onde o teu marido? Está onde o teu homem que é bem amado? Está onde o teu noivo? Bloque com essa bitch. Confusa. Gosta de viver de mentira. Está querendo se mentir. Que o homem dela ali ama. Que ela é bem amada. Eu sou bem amada, bonita. Eu é que faço as travessuras aqui. Eu aqui é que pulo a cerca, bonita. Eu aqui é que comando o batalhão. Já fui confusa. Já lutei. Já culpei outras mulheres. Por causa da minha confusão. Epa. Está me traído, hein? Quer lutar com a noite de dia? Você se comporta, bonita. Se comporta. Quem lutar, te faltou respeito, é tua amiga. Te dá confiança. Então, por que você está sentindo que ela te traiu? Ela não te deve nada. Ela não te conhece. Não te dá bilhete, não é tua amiga. Está entendendo? Ela só quer se foder. Também só com o peito. Também só com o marido. Ah, puta que te pariu. Agora, está te ligado, está te faltando respeito. Pisa, puta. Está entendendo? Agora, você não pode responsabilizar a infidelidade do tome. Nós, outra, minha irmã. Porque somos mulheres. Está entendendo? Se te amassem de verdade, ele não ia fazer isso. Ele ia ter medo de ter o número de uma puta. De ter uma confiança, de se levar, de ir em lugares públicos. De ir me buscar em lugares públicos. Ia ter medo, bebê. Ia ir numa casa da puta, ia foder. Ia trocar o número, ia pagar, ia embora. Para casa, tomou banho e ia embora. É assim. Está entendendo? Passa o tic-tac. Bem confusas. Bem confusas. Confusas de um raio. E essas que estão a defender são umas cornas. As cornas... Quando tu és uma corna e te contentas com a cornice, tu sempre fica revoltada com uma outra mulher. Que está na minha posição. Quando você é uma mulher bem resolvida, é dizer, não, ias conversar com o teu marido. Vocês são cornas. E aquelas solteiras, mais velhas solteironas que estão na defesa, são também batalhadoras, estão a batalhar lares, estão a batalhar marido, está vendo? Mais velhas que nunca mais lhes foderam. Está a entender? Ficam assim solidárias com falta de respeito. O homem dele é que lhe faltou respeito. Eu não, não lhe conheço. Eu sou amiga dela, não lhe fiz maquiagem. Não fui para a casa dela, não comi com ela, não lhe dei bilhete. Não lhe devia fidelidade. Ainda quando uma pessoa que tu conheces o marido, o marido vem se engraçar contigo, você também está sentindo. Você não pode deixar de viver o teu amor porque conheces a pessoa. Tens que ter uma conversa de mulher com o homem e com a mulher. Epá, tu tens a tua mulher, eu conheço a tua mulher. Que tal termos uma conversa os três? Epá, fulano, teu marido está me conquistando, eu também estou a sentir algo. Então, minha querida, eu acho que eu vou lhe dar sim porque ele disse que vai te deixar o que ele já te deixou. É assim, uma mulher com dignidade, porque eu não vou deixar de sentir o mocho com o Yuyu, porque você é uma mulher que está aí, ele já não quer beber, ele já não quer a tua muconha, para entender a falsidade, a mentira, a falta de caráter, é quando você dissimula o comportamento de amizades, de não sei o que, e para lhe passar a perna. Isso é falta de caráter. Minha irmã, eu também estou sentindo os coelhos. Ele está a me conquistando, está a dizer que já te deixou, eu quero se deixar contigo. Vamos conversar, uma conversa a três, mulher com vários, homem com colhões, marido, amor, você quer o... É como? Não, vai ainda se resolver com a tua mulher. Vamos conversar os três, se for possível. Querida, teu marido está a me conquistar, eu sei que eu te conheço, mas eu também me apaixonei. Então, minha bonita, eu vou viver o meu amor. Ah, porque gatuna, gatuna, não fui lhe buscar no bolso. Não é peruca, não é telefone, bebê. Não é telefone. Está a entender? Ficam revoltadas com uma pessoa que não está se ametendo na tua vida, que não te conhece, não te deu o bilhete, não é tua amiga, nunca comeu contigo. Ah? Está a entender? Neto, nossa diva, será que a música Carlitos, meu amor, foi a resposta das tuas calvações? Não sei, bebê, quero lá saber, quero lá saber. Neto, quero aprender mais contigo. Não, bebê, você não pode desperdiçar área, vida, fazer papel de ridícula. Está a entender? A moça te faltou respeito, te telefonou, quer te afrontar. Você lhe pisa para lhe mostrar que você, porque você está a perdoar o corno e vai pisar a puta porque está a faltar o respeito. Agora a moça que não te conhece, está a contar a história dela, não sabe da tua vida. Ah, porque lixo, lixo é o teu marido, você é um contentor. E vou te pisar para te mostrar como é que o lixo funciona, está a entender? Vou te pisar porque aqui ninguém vai na casa de ninguém buscar o vosso marido, não andam, nem no vosso bolso, nem na vossa pasta da Louis Vuitton. Não andam a mim buscar o marido de ninguém assim, bebê. Eles é que vêm. Eles é que vêm. Então, se eu sou uma apaixona com ele, eu vou ficar mesmo com ele, bebê. Vou ficar com ele. Se você quer se meter na minha vida, vou te pisar mesmo. Vou te pisar mesmo. Quando eu te conheço, não sou tua amiga, não sou tua prima, não te dei bilhete. O que é que te faz pensar que eu vou tremer mesmo o toco que não consegue lhe meter preso na tua cama de te respeitar de não ter outro relacionamento ou de fazer plano? O que é que te faz pensar isso, bebê? Vou te pisar mesmo, bebê. Vou te pisar mesmo para você entender bem como é que a polícia bate. Eia? Estou a falar isso para as outras mulheres e já parei de falar dessa bitch. Estás a entender? Então, você não fica como uma burra quando está a vir te atacar. É! Roubaste o marido? Não roubaste. Isso é uma... É uma... É uma expressão pejorativa que nós africanas temos de roubar marido. Roubaste o marido porque o teu marido fui lhe buscar na tua casa. Hã? Fui lhe buscar na tua pasta. Eu te conhecia. Eu te dava bilhete. Sou tua amiga. Hã? Sou tua amiga. Não! Está a entender? Não! Então, o que é que te faz pensar que eu vou te tremer? Encontra também com as burras. Você, se fosse uma grande mulher de prender até o pipi do tome na tua casa, ele não ia fazer planos com as coarronas, com a mante. Não ia. Não ia se fazer. Alugar, ia se buscar. E aí, foi... Alugar, ia se buscar. E aí, foi lhe ensinar para que acabou. Está a entender? Uá, bebê, ué. O homem, quando é tua prioridade, quando você é prioridade do tome, ele vai se encontrar com a bitch. Ele vai falar na bitch, bebê, aqui é só se foder e se pagar. Aqui não é nada sério. Ele é que dá as diretrizes. Agora, por quê? Sobe desse. É. Dinheiro. É porque assados. É porque cozido. Bebê, o que que te faz pensar que ela mesmo vai te sentir medo, bebê? Quem que vai te sentir medo, bebê? Quem vai sentir medo desse toco bem injetado que nem está conseguindo manter ele quente na cama? Olha, bebê, vou meter a tua música. Vou meter uma música para te coçar bem em espanhol. É.